Eu quero! Amigos de todo Brasil, gente cuguzinho, canalzinho do Cugú Poupando, muita gente importante, gente famosa. Vocês conhecem ele aqui, né? Obviamente, conhecem? Está comigo aqui ele, Thiago Arancar Brasil! Tudo jóia, pessoal bonito, né? Tem cara de modelo. Sério, já foi modelo? Só modelo de outra. Na churrascaria mesmo. Na churrascaria, você gosta de comer muito? Eu gosto de carne. Gosto de carne? Adoro. Qualquer tipo de carne. Linguicinha, gosta de linguiça. A linguiça eu gosto de botar para fora sempre. Ô louco, nossa senhora! Revelações! É verdade. Você é uma pessoa que tem muito fôlego. O que tirou fôlego da sua pessoa foi quem? Tirou fôlego? Ah, é boa pergunta essa. Foi aquela cantora lá que você demorou o tempo? Não, ela não tirou fôlego. Ela me deu mais fôlego. O que me tira o fôlego é ter que correr em aeroporto, Guguzinho. Puta que parada. É complicado o aeroporto. É complicado quando você está atrasado, ainda mais na Europa tem aqueles rambos. Aqueles rambos enormes, tipo Frankfurt, Paris mesmo. Aí você está na PQP de um terminal, tem que ir para o outro correndo. Aquilo me tirou um fôlego e você não entendeu. E você é um cara que viaja muito, gosta de viajar porque você é obrigado a viajar. É um jeito. Você é uma pessoa que gosta de viajar ou não? Tem gente que não gosta. Eu gosto e faz parte do meu cotidiano. Se eu não viajo, eu fico todo ali entediado. E daí aonde surgem as músicas ali? Você é na viagem mesmo? Você fica ali? Você vai criando? E como que você faz para ensaiar? Dentro do avião? Dentro do avião, vai ser legal. Dentro do avião eu aproveito para estudar um pouco, eu tenho que cantar, para relaxar também, dependendo da viagem ser muito longa. E para ficar ali na minha mesmo, vejo um filme, escuto uma música. Você fica com um cara tranquilo assim, ou você gosta de balada? Você gosta de... Puta, cara, eu... Entra na banheira do Gugu. Na banheira do Gugu. É até bom, mas... Pegava o sabonete? Eu gosto já, assim, em relação a balada, eu gosto daquilo que acontece no final da balada, quando você vai embora com a menina para casa. Porque, pô, para ficar ali a noite inteira, música, barulho, eu já falo, puta, a minha cama é tão mais gostosa aqui. Caramba! E nessas apresentações suas pelo boldo, já aconteceu alguma coisa que, de repente, o ator de garganta? Caramba! Aí você tem que dar aquela enganada ali, ou não, não existe isso? Não tem como fazer isso. Acontecem alguns fatos assim, porque a gente é um ser humano, viajando para lá e para cá, mudança de clima, às vezes a gente... A garganta vai para o pau, obviamente. Para o pau a gente espera que não, né, pô? Vai para outro lugar. Entendi, entendi. A gente entende, né? Só que a questão é que acontece aí, às vezes quando você está muito fufu, você vai lá e faz um anúncio no teatro. Mas na minha carreira inteira, tanto nacional quanto internacional, por mais de 20 anos, eu só cancelei uma vez uma apresentação na minha vida. Uma vez? Na Dinamarca. Doente, estava doente. Estava com uma infecção nas cólidas e tive que cancelar, do jeito. Caramba, cara! Eu fico impressionado que eu também sempre sou de cancelar. O Timai era um cara que cancelava direto também, mas aquilo eu não tinha dado. Você era louco mesmo. Eu quero... Eu quero... Eu quero... Tem alguém que você se inspira assim, tipo, brasileiro ou fora do Brasil mesmo, cantores? Poxa, mas na minha área tem bastante cantores. Um deles é o Plácido Domingo, né? Que é um tenor que, além de tudo, é meu padrinho. É teu padrinho? O padrinho. Você conhece ele para saber? Eu conheço. No duro? No duro, no mole e tudo que é. Caramba, cara! O Plácido, além de ser um grande amigo, a gente tem muitos projetos em comum, gravando DVDs. É o meu mentor mesmo desse mundo todo. Admiro muito o nosso Plácido. Caramba! E as suas músicas são muito bonitas, né? As músicas assim que você relaxa, fica ouvindo, coisa bonita. Você pensa em fazer alguma coisa diferente além de ele ser tenor, assim? Mas você sabe que às vezes o cara pensa, porra, a Alper era aquela coisa chata, coisa... Não é! É, bem legal! Tem a trama principal da ópera, no meu caso, ou eu estou pegando a mulher de alguém... Caramba! Ou eu estou apaixonado por uma menininha, mas... Tipo o Mr. Catra da ópera, isso! Pega todo mundo! Mais ou menos isso. E aí o que acontece? A ópera maximizaram a situação, porque naquela época a única forma de entretenimento era o teatro e a ópera. Aí chega a ação lá, eu estou com a mulher, acontece isso. Os compositores treviam. Chegou o marido! Aí o que você faz? Você tem que correr! Concorda? Na ópera não! Sim, a gente fica aqui, fica ali, fica vinte minutos e o cara lá fora não é, né bicho? Exagerado! É surreal a coisa! Caramba, cara! Isso é ópera, entendeu? A ópera, a maioria das óperas, as tramas são bem intrigantes, políticas, essas coisas. E na vida real, você é um cara pegador, né? Não, não, sou um cara bem tranquilo. Bem tranquilo, não pensa em nada disso... Gosto da coisa, não dá uma porra! Olha aí, seria uma exclusiva do Gugu! Guguzinho! Mas, o Gugu tá bonito! Gostou aqui? Aparecendo um Tiririca? Aparecendo um Zacarias Loiro, né? Parece aquele do Escolhinho do Professor Raibundo? Também, também! Mas não, na vida eu sou centrado, fui casado, mas sempre uma antiga nova. E você tem que ter um fôlego muito grande, né? Antes de você cantar, você vai lá se apresentar, você pode comer muito, vai lá na churrascaria. Se você for comer muito, daí ferra tudo. No dia da apresentação, o máximo é um prato de macarrão com um azeite... Caramba! Só isso! Mas daí você consegue cantar sem a votar? Sem molho! Sem molho, sem nada! É um macarrão branco, né? Que fala em bianco. Só um macarrãozinho, um azeite e chega. Nada de chocolate, bebida... Já uma noite antes, começa assim. Caramba! Para a questão mesmo. E a bebida? Antigamente tinha aquela coisa de... Ah, tem que tomar um whisky para ficar... As coras vocais... Essas coisas... Não precisa, não tem nada disso. Você não faz um ritual antes de entrar no show. Não, nada. É água mesmo. Não tem... Não tem segredo. Isso aí é coisa de balandro. Tipo, o cara quer tomar uma cachaça... O cara gosta de beber um negocinho, se faz bem para ele... Tipo o Zeca Pagodinho. Gosta de cerveja, já toma no meio do show. Maravilha! Esquece as letras, o cara não lembra nada. Já aconteceu de esquecer letras? Pô, às vezes acontece, mas eu peço... Aí pega na frase seguinte... Pode acontecer. Às vezes, porra, no espetáculo de ópera, 400 páginas a partitura. É letra pra cacete, 3 horas cantando. O que acontece? Você tem que estar ali, ficar por uma palavra e você pega a outra. Mas geralmente eu estou meio concentrado e poucas vezes acontece. E não tem como você decorar tudo também, né? Não, eu decoro tudo. Você consegue decorar tudo aquilo? Decorado. Que loucura! Qual é a baladragem disso, se conseguir fazer isso? É a repetição... Contínua e também a memória... Espignose! Quase! Mais ou menos isso? E a memória também visual, porque você lê o texto... Lê o texto e às vezes me vem a memória visual mais do que a memória propriamente da frase. Ela se tia para você, por sua quinta chanela. Ela se rompe seu trono e cortou ela. E de seus olhos, ela se tornou o aleluia. Aleluia! 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 Agora, a galera já viu aí. Já coloquei alguns trechos do seu show. Algumas coisas. Pode? Pode colocar, né? Não tem! Senão o YouTube corta ali também, tem que ser 5 segundos. Uh64! Olha o que acontece, a gente vai pedir agora para ele fazer ao vivo. É, a gente tá próximo do Natal aí, né, o Natalzinho, a gente vai ouvir uma coisa bonitinha, porque o Natal é uma coisa bonita, então a gente já trouxe ele aqui, porque Natal é uma coisa linda, não tem nada a ver. Vamos lá, escuta aí, ó. Isso aqui é um teminha de Natal? Pode ser, você tem? Temo de Natal? Olha lá. Aleluia, Guguzinho, aleluia, aleluia. Caramba, Brasil! Sensacional! O dia não tem esse fôlego. Eu vi que você tem um vídeo, que você tem 40, quantos, 40 segundos? 41 segundos segurando a nota, que é de uma música que é de composição minha, de Michael Ananias e George Zarratt, que são dois compositores, e essa música, o nome da música é Delirio, mas o refrão é Tequero. Então, rolou um desafio aí, uma brincadeira, pra ver quem... Tipo a galopeira, só que da... Tipo a galopeira, e aí é Tequero, e fica mais ou menos assim, ó. E aí, vai, e aí, vai, e aí, vai. Caramba, cara! Tá louco, cara. Muito bom, Thiago. Pô, você é uma pessoa iluminada. Eu acho que quem canta assim tem que ter um dom, né? Você é uma pessoa que, com certeza, Jesus veio ali e deu esse dom pra você. Parabéns, desde o pequeno dia, você faz isso aí, você cantava assim no falejo? Pensei, cantar com sete anos na escolinha, e aí não parei mais. Fui aprendendo várias músicas, vários trechos corais também das grandes óperas, as principais músicas internacionais. Fui me aperfeiçoar pra aprimorar isso. E carreira aí, pelo mundo todo. Você quer passar algum recado pra galera aí que tá na internet? Aproveita aí, querido. Usar o canal do Ruzinho, já que você abriu o canal pra mim. Abre o canal, o canal tá aberto, uma delícia! Desejar muita paz, muita saúde. Se você tem um sonho, se você tem uma vontade, um talento, corra atrás e estuda. Não importa onde você chega, importa o caminho. Se você tá feliz no caminho, o processo é esse. Tá certo! Tiago Alenca, Brasil! Aqui no canalzinho do Gugu, foi uma rapidinha. Gostou? Rapidinha do Gugu? Foi bom pra você. Foi ótimo. Delícia. Valeu, querido! Tchau! Gosta de pegar do Pintinho, ó. Ó o Pintinho, ó. Valeu, Tiagão! Um abraço! Passarinho quer dançar, o rabicho pra lançar, porque acaba de nascer. Passarinho quer dançar, quer beber, buta cantar, alegria de viver. Seu piquinho quer abrir, as asinhas sacudir, o rabicho remexer. Juvelinho só dobrar, dois saltinhos só pra ver. Vamos voar!